Nova Manhã, entrevista. Essa é a hora que a gente dá uma parada pra refletir sobre alguns assuntos que são importantes, pra gente receber nossos convidados e convidadas aqui no Nova Manhã. E hoje, quem volta ao Nova Manhã, pra nossa alegria, é o escritor, educador e psicólogo, Ilan Breman. Ilan, bom dia, tudo bem? Obrigado por estar de volta aqui com a gente. Bom dia, Mauro. É um prazer estar com vocês novamente. Ilan, hoje a gente completa uma semana daquele ataque numa escola estadual aqui em São Paulo, que culminou na morte de uma professora, que foi golpeada aí a facadas. Ilan, eu queria, uma semana depois, a gente já consegue colocar a cabeça um pouco no lugar, esfriar um pouco a cabeça, analisar o que aconteceu com um pouco mais de consciência, de lucidez. E que esses episódios, né, porque não é o único, o que esses episódios nos ensinam? Acho que dá pra pensar, sim, depois de uma semana, sobre o que aconteceu. Primeiro, né, nossos sentimentos aí, a família da professora Elisabeth, e as pessoas que ficaram aí também, nossa solidariedade, as pessoas que ficaram feridas, e a própria escola, os alunos. Mas assim, é um tema, Mauro, é um tema muito, muito complexo. Então, a solução de um tema complexo também passa pela complexidade. Você sabe que a palavra complexo, ela vem do latim, que significa um tecido com várias dobras. Diferente de simples, que é um tecido com uma dobra só. Essa é a etimologia da palavra complexo. Então, a gente tem que entrar nessas dobras. O primeiro movimento que houve, né, na semana passada, que eu vi nas redes sociais principalmente, é culpar os pais, né, assim, cadê esses pais, e por que eles não fizeram nada? Aí depois eu vi também pessoas falando, não, vamos culpar não somente os pais, vamos culpar a sociedade, vamos culpar a internet, as próprias redes sociais, como que estimuladores da violência. O que a gente tem que parar pra pensar quando a gente fala de complexidade é o seguinte, há muitos anos, há décadas, acontecem atos de extrema violência no mundo. Vou dar dois exemplos pra ficar bem claro. A Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra atroz. Até tem um filme que concorreu ao Oscar, ganhou alguns Oscars, que é o Nada de Novo no Front. Foi uma coisa atroz a Primeira Guerra Mundial. A primeira a ser usada, a primeira vez que foi usada a arma química, que foi feita lá na Ypres, que é uma cidade da Bélgica, uma coisa horrível. A Segunda Guerra Mundial também foi terrível, pior que a primeira, assim, uma violência extrema. Nesses dois casos, não existia naquela época rede social, não existia videogame, não existia essa cultura, você pode chamar uma cultura midiática da violência, com programas que exploram isso, não existia. Mas estava lá presente surtos de violência de uma forma muito, muito forte. Então o que eu posso te falar é o seguinte, essa complexidade, eu não tenho a solução, não tenho o diagnóstico claro, realmente é muito, muito complexo. Mas o que dá pra falar? Que a violência é algo inerente ao ser humano. Todo mundo que tá me ouvindo agora na rádio, tem dentro dele uma violência que pode sair, não é no momento que se faz um acidente de trânsito, numa briga, a grande questão na educação, a grande questão na educação, e aí entra algumas hipóteses, é o seguinte, identificando que uma criança e um jovem tem essa violência muito, mas muito aflorada, tem surtos violentos, tem falas violentas, que era o caso desse menino, o que podemos fazer com isso? Isso está dentro da gente. Então aí tá a grande questão, como transformar esta violência em algo que não machuque o outro? Esta violência em algo que pode ser algo bom? Então nós temos ferramentas hoje, Mauro, pra fazer isso, isso já existe hoje e no passado também. Por exemplo, a gente pode, pros pais, a gente fala tanto dos pais, a gente pode falar pros pais, Pais, limite, dar limite para o filho é uma forma de conter sim esta violência. Limite é amor. Eu lembro, Mauro, que quando as minhas filhas pequenininhas faziam alguma coisa errada, e eu ficava bravo com elas, bravo, a pequena dizia pra mim, pai, você não gosta mais de mim? E eu respondia, eu estou aqui brigando com você porque eu te amo, porque eu tenho preocupação com você. Se eu não te amasse, eu deixaria você fazer isso que você está fazendo. Então limite é amor. Limite é amor. É evidente que um limite excessivo pode virar autoritarismo, pode virar pais déspotas, tem que calibrar isso. Então você poder, por os limites, falar não pro seu filho é algo que ajuda. Outra coisa que ajuda, Mauro, e muito, e muito, é colocar essa criança, esse jovem, em contato, por exemplo, com esporte. O esporte pode ser uma grande válvula de escape desse sentimento de autoestima baixa, esse sentimento de não pertencer a um grupo. Esporte ajuda muito. A arte ajuda muito. Música, literatura, teatro, artes plásticas. A gente sabe que a expressão artística, ela consegue transformar violência em algo bacana. Você usa toda essa energia pra fazer uma pintura que expressa isso que você está sentindo. Você pode pegar essa violência e ser transformado em algo diferente quando você canta com amor e com paixão, ou entra num grupo. Então, de novo, é algo bem complexo, mas temos alguns caminhos. Ilan, o que que a gente, como comunicadores e comunicadoras, o que que nós podemos fazer também? Eu lembro uma vez, há muito tempo atrás, na época que eu ainda fazia cobertura esportiva, que eu fui entrevistar uma pesquisadora da Unicamp que me falou o seguinte, não mostrem imagens das brigas de torcida, porque essas imagens acabam validando a ação dessas pessoas dentro do próprio grupo delas. E dessa vez, nesse ataque à escola aqui em São Paulo, eu vi de novo pessoas apelando em grupos sociais, inclusive pesquisadores e psicólogos, psicólogas, falando assim, um favor que a mídia pode nos fazer é não ficar mostrando muito as imagens, não mostrar as imagens, não propagar as imagens do ataque que foi feito na escola. Sobre isso, e até expandindo um pouco mais, o que que a comunicação pode fazer para ajudar numa questão dessa? Então, uma pergunta excelente, essa é uma questão que se discute há muito tempo. Como eu te falei, não existia imagens na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, não existia essas imagens, ou em outras guerras, ou outros surtos de violência pelo mundo, a gente está falando da comunicação, da televisão, quantos anos tem televisão no Brasil? Quantos anos tem a rádio no mundo? Desde Marconi, ou o padre Landel, aqui no Brasil, que dizem, aliás, que o Landel foi antes que o Marconi, que criou a rádio. A gente está falando de 100 anos, mas imagens, televisão, é mais recente ainda. Então, essa é uma grande discussão. Eu sou, de uma perspectiva de pesquisadores, que olham para isso de uma forma, talvez, um pouco mais profunda. Então, o que a gente pode fazer, na verdade, eu acho, é ajudar a identificar características que podem levar, não é uma certeza, mas podem levar a algo ruim. Então, pais que estão me ouvindo, professores, reparar em comportamentos, por exemplo, de crianças, seus filhos ou alunos, que podem chamar atenção. Então, por exemplo, isso para mim, muito mais do que a questão das imagens. Por exemplo, crianças que ficam muito isoladas, que não se socializam, tem que prestar atenção. Crianças que estão muito tristes, mas a tristeza, atenção. A tristeza faz parte da vida. Momentos tristes de crianças e adolescentes faz parte. Tristeza prolongada, não. Preste atenção se seu filho, sua filha, seus alunos, um aluno específico, tem uma tristeza prolongada. Isso é para chamar atenção. Surtos de violência. Surtos de violência. E é evidente, é evidente que estar na internet, estar nesse mundo das mídias sem controle nenhum, sem curadoria, para as crianças também é complicado. Nesse caldo todo você entrar, se o menino está já com uma tristeza profunda, com autoestima baixa, que ela está lá isolada, e aí entra a questão da internet, captura, sequestra essa criança também. Óbvio que sim, se junta num caldo que pode levar a algum problema. Não tenho dúvida nenhuma. Então, para mim, é bem mais importante a gente diagnosticar, fazer uma prevenção dessas características do que ficar, por exemplo, olhando e dando, a culpa é do videogame, a culpa é, a questão também essencial é o tempo. Isso é certeza. O tempo que você, adulto, deixa o seu filho conectado com a internet. Isso vai trazer consequências também disso tudo que a gente está falando, porque enquanto você está na internet, você não está socializando. Mauro, saiu uma pesquisa agora, recente, interessantíssima, que pode ajudar a gente, falando que, agora, mês passado, que de dois em cada cinco estudantes do Brasil precisam de apoio psicológico. Isso é muito. 40% pedem, querem ajuda psicológica. 38% diz que tem dificuldade de controlar as emoções. Eles estão dando isso para a gente. Olha que essas pesquisas, Mauro, muitas vezes as pessoas têm vergonha de responder. Então, eu acho que esses jovens e essas crianças, isso subiria muito mais, porque às vezes tem vergonha de falar que você não consegue controlar a sua emoção. 40%. Então, a gente precisa atuar nisso, de como transformar esse sentimento de novo em coisas boas, bacanas, e a sociedade inteira está envolvida. A mídia está envolvida, os pais estão envolvidos, a escola está envolvida, toda a comunidade. E a gente, e olhar para os nossos filhos, ontem à noite, a minha filha estava quietinha no jantar, assim, caladinha, e não é o jeito dela, ela é super comunicativa. E aí, eu fui perguntar, o que estava acontecendo. ela me contou que ela estava preocupada com uma prova que ela vai ter hoje. Na hora, eu caí um pouco naquela armadilha de falar, imagina, você estudou, você está bem, tudo isso, mas depois eu repensei e falei assim, olha, é normal, todo mundo na véspera de uma prova, que a gente acha que vai ser difícil, é normal que a gente fique preocupado. Então, assim, que os pais, né, olhem para os seus filhos, acolham os sentimentos, as emoções dos seus filhos e ajudem as crianças também a lidar com isso, né, Ilan? A gente está no finalzinho aqui, dá conversa para muito tempo, mas eu acho que esse olhar dos pais é importante, né? Não, com certeza. Eu escrevi um livro, quem quiser também entrar nesse assunto, que fala um pouco sobre isso, a relação dos pais com os filhos, que chama Pais ou Reféns dos Filhos. Pais ou Reféns dos Filhos. Depois procurem aí na internet, nas redes, nas livrarias, que falam muito sobre isso. Mas assim, eu acho, como o tempo está corrido, eu queria falar uma coisa super importante que é o seguinte, que eu não falei. Se você, pai, está preocupado com a violência, com a questão da violência, com várias questões que acontecem com o seu filho, eu queria dar uma dica. Seja você, pai, mãe, e também professor, modelo daquilo que você está querendo que aconteça com o seu filho. Então, por exemplo, se você quer que seu filho seja tolerante, tem uma questão em relação de respeito com as pessoas mais velhas, ou qualquer assunto, seja uma pessoa que nem a sua filha menos ansiosa e tudo mais em relação às provas, é se esforçar para em casa a gente ser modelo disso. Exemplo, se eu quero que a paz reine, a tolerância reine na vida do meu filho, eu em casa tenho que mostrar que eu me dou de uma forma muito civilizada e de respeito com a minha companheira ou com o meu companheiro. Porque não adianta eu falar assim, meu filho é muito violento e eu quero que ele seja... Em casa, você se mata com o seu companheiro ou com a sua companheira, você grita, você não se respeita, ou você, por exemplo, você tem um avô, uma pessoa mais velha e você como pai desrespeita o seu próprio pai e fala assim, não, mas eu quero que o meu filho respeite, me respeite, poxa, seja modelo daquilo que você quer ser, daquilo que você quer que seu filho seja. Isso é uma dica, nem é minha essa dica, é uma dica, olha gente, do Aristóteles, olha que chique, do Aristóteles, é muito chique isso, é muito antigo, né, a virtude tem que ser praticada e não só falada. Ilan Breman, escritor, educador, psicólogo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, por voltar ao Nova Manhã e volte sempre, obrigado por hoje, um bom dia, uma boa semana pra você, Ilan. Boa semana pra todo mundo. Valeu, obrigado.